E aí galera do canal MagiaGamerBrasil, voltamos aqui com o Crackdown 3, mas agora para fazer o iniciozinho do modo online, que são divididos em duas equipes, é dividido em duas equipes, vamos lá, essa aqui é a tela principal, deixa eu ver o que dá para fazer, caçador de urgente, território, iniciar, acompanho, personalizar a gente, vamos ver, gênero mais lindo, aparelho, Marshall Kudroder, Juan, Ru, Walker, Hicks, Nickyash, Angus, Bartron, Jorge, Jackson, Pegar o Hicks, Vamos ver isso aqui, caçador de agentes, buscando partido, só guardar a água, Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Continua buscando partidas, Será que não tem ninguém jogando o Crackdown 3? Ainda mais com todos esses lançamentos, aí verei, servidou, vou contar. Foram muitos lançamentos no dia 15, ainda teve o Anthem, que teve acesso antecipado para alguns, Então dificultou mais ainda a vida do Crackdown, aqui é para arrumar a arma, né? Tá, beleza, saí da partida, selecionar... Isso daqui, esse daqui troca, explosivo... É, desse segundo, vamos ver essa arma com você. Acabou o tempo e acabou que eu fui com o rifle de plasma. Aí devem ser esses dois modos, o caçador de agentes e o território. Depois a gente dá uma olhada no território. Colete os destintivos deixados pelos inimigos mortos, Os destintivos somem após 10 segundos, Defenda os que devem deixar de passar o seu equipe, Vence a equipe que obter 25 destintivos primeiro. Se o tempo acabar... Vamos nessa, gente! Ataquem eles! Mostrem do que são capazes! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Ah, não sabe nem nada! Leisha direita! Opa! Acbertar, cota o lugar! Não tem nada demais durante o riso de que詠만�, morri, já fui um está tudo pronto para voltar? vamos 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 sim cara, quer carinho? ótimo, está pronto para voltar da Não, cara que tá daqui. Morreu de novo! Morreu várias partes! Voltou ao campo de batalha! De novo! O que? 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 eu tô aqui no B, tá pinturando aqui muito bem agente, agora defenda que explosão linda, novo território chegando território dominado novo território para dominar atirando na concorrência, mantenha sequência de mortes, proteção bem eficaz grande virada gente, continuem assim lutando até o fim novo território chegando caramba, muita informação caindo novo território alguém afim e 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 a outra equipe está dominando vocês são capazes de virar o jogo estávamos esperando você colocaram um monte de explosivos fiquem de olho no novo território voltou ao campo de batalha novo território para dominar e 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 aí não dá né e 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 Tanto o modo quanto o outro são bastante frenéticos, bem rápidos, não são partidas demoradas e tal, são bem rápidas, então é isso aí, deu pra ter uma noçãozinha de como é o modo online do Crackdown 3, eu vou ficando por aqui, mas não se esqueçam, quem puder, dá aquela força no canal Magia Game Brasil, curte lá o canal, ativa o sininho, curte o vídeo, deixa comentário, compartilha, tudo isso ajuda o canal a crescer, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos e até a próxima, valeu!